E aí pessoal, Edmundo Porto na área, trazendo mais um vídeo de unboxing para o canal. Hoje, estou mostrando aqui o pacotezinho que chegou para mim hoje. São três itens e sem mais enrolação eu vou estar fazendo o unboxing aqui para vocês, beleza? Tem um desses itens aqui, que é a declaração de conteúdo. Nesse pacote aqui tem um item aqui que eu estava querendo há muito tempo e não encontrava num preço tão legal. Aí pintou a oportunidade de eu conseguir ele, eu acabei pegando para adicionar aqui a minha coleção. Bom, sem mais enrolação pessoal, vou estar aqui deslacrando aqui para vocês verem. Quais são os itens, né? Colocaram bastante... Bastante... Durex aqui, né? Isso é bom. O pacote fica bem... Bem seguro. Meu pequeno estilete. Caramba, vou usar bastante durex aqui. Eu vou usar bastante durex aqui. pessoal, do jeitinho que veio aqui, tá? Eita, meu Deus, eu mal posso acreditar, nossa, que lindo, bom, aqui não veio mais nada, só a caixa mesmo, não tem mais nada, na verdade, essa caixa, deixa eu estar colocando para cá, veio assim nesse papel, essa bolsinha aqui, né, três itens aqui maravilhosos, vou começar mostrando, mostrando os jogos, tá pessoal, os jogos de Nintendo Switch, como sempre, são só dois joguinhos, tá pessoal? Esse jogo aqui, todo mundo fala que não é um jogo muito bom, porém eu peguei ele pelo preço mesmo, tá? Tava num precinho razoável, que é Old World, é Old World Mooshers Odyssey, lancei, deve ser isso, bom, perdoe-me aí se eu tiver pronunciado errado, tá? Vai ficar lacradinho pessoal, que eu não tenho interesse nenhum em jogar ele agora, nesse momento, tá? Peguei mesmo pelo preço, que ele tava num preço até que acessível, são, se não me engano, saiu três para o Nintendo Switch, depois eu vou tá tentando pegar os outros aí, peguei esse agora, tá num precinho razoável, então, esse é um jogaço, é, que é a Eternal Blade 2, tá vendo? Top demais esse jogo, tá aqui na minha coleção, não vou tá deslacrando agora também, porque não tenho interesse nenhum em jogar agora, e a cereja do bolo, eu vou até ver, ah, entendi agora, tem um lacrezinho aqui certinho, que é essa maravilha aqui, olha aí, nossa senhora, eu mal posso acreditar que eu consegui pegar, ele vem numa caixinha protetora aqui, eu acho que tá vendo, eu acho que é assim que eles colocaram na, que é o Game World Super Mario Bros, Collectors, é isso mesmo, Game World Super Mario Bros, vem lacradinho, tá pessoal? Eu vou tá aqui, deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer, eu não vou tentar puxar esse, esse, esse plástico aqui, porque se não pode danificar, então, eu vou cortar aqui com muito cuidado, tá? Deixa eu ver aqui, bastante cuidado, consegui, o outro lado eu não vou tirar, vou deixar assim mesmo, pronto, espero que não tenha danificado, eu creio que não, ok, esse daqui eu já vou passar pra dentro aqui, pra não grudar mais no, no, nossa senhora, é muito linda essa caixinha, muito perfeita, meu Deus, que lindo, é, deixa eu ver aqui, Super Mario Bros, The Lost Level, Super Mario Bros, Ball e Team, Team deve ser o, tá aí, menino, no caso, é o relógio, eu acho que ele marca a hora e tudo, entendeu aí? É isso, são três joguinhos, tá? E mais a função de marcar a hora, né, horário. Aqui tá a frente da caixa, tá, pessoal? Muito lindo, perfeito. Aqui é lateral, deixa eu coisar aqui, aqui mostrando o que vem, tá vendo? Não sei se, deixa eu ver se foca aqui, de longe fica mais interessante, tá? Tá vendo? Aqui é a outra lateral. Ok. Vou ver aqui. Onde é que eu vou abrir? Deixa eu ter cuidado aqui pra não amassar, não danificar a caixinha, tá? Então, eu vou ter bastante cuidado, ali assim, ó, com bastante cuidado. Essas caixinhas de papelão tem que ter muito, muito cuidado pra não danificar. Pronto. Então, se a gente for tentar tirar com a unha aqui, ó, acaba danificando, tá? Não vou fazer isso. Ah, pessoal, esqueci de mostrar aqui o que vem, né? Vem nesse, tá vendo? Tá tentando mostrar aqui algumas imagens do jogo, tá vendo? Muito lindo, né? Tá aqui. Esqueci de mostrar pra vocês. Vou estar aqui vendo o que vem junto com vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Com muito cuidado pra não cair. É assim, ó. Caiu o cabinho dentro da caixa. Colocar pra cá. Com muito cuidado pra não não cair. Aqui é o manualzinho, o panfleto e tal. Coisa que ninguém olha muito. E aqui ele vem exatamente assim, ó. Aqui é só... Puxar pra cá. Isso mesmo. Muito cuidado pra não danificar. Tá? Aqui não tem mais nada dentro da caixinha. Ele vem nessa... Nossa Senhora, é muito bonita. Muito perfeitinho. Super Mario Bros. Game Watch Super Mario Bros. Nintendo. Ele é na... Muito lindo. Nossa Senhora. Me parece ser de muito boa qualidade, tá? A parte traseira do... Do console, né? E aqui a frente, tá, pessoal? Coisa linda, perfeita, tá? Ele veio na... Como se fosse em comemoração aquele Game Boy Micro, né? Muito lindo, tá? Deixa eu ver se foca direitinho. Vou ver se tem... Ah, pronto. Aqui, aí. O lugar de botar o cabo pra carregar. Aqui é o local de ligar. Acho que é isso. Deixa eu ver. É isso mesmo. E aqui... Enfim. Aqui eu não sei muito bem o que é. Mas eu vou entrar aqui e depois eu vou... ver direitinho. Perfeito, perfeitozinho. Vou ligar ele aqui e ver se tem alguma carga, tá? Vou ligar aqui pra vocês verem. Vamos ver. Nossa Senhora. É muito linda. Eu tô vendo com vocês aqui, tá, pessoal? Vendo com vocês aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Taime, tá vendo? Tempo aí. Muito interessante, tá? Fica os cascosinho e o... E os Goomba que andam passando na tela e o Mario caminhando. Vai lá e vem cá. Deixa eu ver. Tem... Deixa eu ver aqui. Esse botão de pausa tem... Deixa eu ver. Pausa. Deve ter alguma coisa aqui pra botar mais brilho. Ah, pronto. É isso mesmo, pessoal. É... Super Mario Bros. Super Mario Bros 2. Deixa eu ver como é que... Bota pra baixo, tá? Clica aqui. Ah, tá bom. Super Mario Bros. Um player. Muito boa qualidade, tá, pessoal? Muito, muito boa qualidade. Se não ficar tão bom aqui, mas é porque... A tela, né, do... Console. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a jogabilidade. Tá, né? Deixa eu ver aqui como é que baixa o volume. Bom, eu vou desligar, tá? Pra não dar... Pronto, é só desliguei. Eu tenho medo da Nintendo só por essa simples... Música eles começarem a dar problema aí no... Tudo bem que... Enfim... Meu canal é pequenininho. Eu não ganho nada ainda com ele. Mas... Vai que um dia eu comece a ganhar... Alguma coisa quando crescer mais o canal eu monetize. E por causa de um... De um vídeo desse aí de vários tempos... Vários tempos atrás a gente acaba perdendo... Levando flag, né? Então... Lindo demais, pessoal, tá? Eu creio que pela câmera do celular não dá pra vocês ver... Qual tão... É lindo esse... Esse consolezinho... Muito prazeroso, tá? Consegui... Ter... Esse console aqui pra minha coleção. Bom, pessoal... É isso aí, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. É... Se curtir esse tipo de conteúdo, se inscreva. Compartilhe o vídeo aí com grupos... Pessoas que curtam esse tipo de vídeo... Pra me dar aquela força aí... E ver se eu chego aos 500 inscritos esse ano, tá, pessoal? Então... Obrigado a todos aí... E até o próximo vídeo. Valeu!